Música 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 Eu vou dançar O mundo é uma piada Olhe para trás, minha tela é piada O mundo que contou o mar está formado Mura zoeira, parecendo os retardados Pico, muito caro A nostalgia, eu vou te ensinar O mundo que me conta, se não me paga Faça dela, sua vitória, o real Mas, tá na hora de jogar Seja só um esclarelo, uma vitória, eu vou dançar E a gente já começa a esperar Minha mãe aparecer, eu paro de gritar Não, na hora de jogar Seja só um esclarelo, uma vitória, eu vou buscar Eu vou só esperar Minha mãe aparecer, eu paro de gritar Nossa, essa música é muito legal Hora de você ir para o famoso Do peleleu Que graça Vamos lá, molequinha Vamos lá, molequinha Ha, ha, ha Opa Opa 780 Que difícil Eu vou começar a música de novo Que tá muito legal essa música Gostaram galera Do vídeo? É rap do Fortnite Se vocês quiserem escutar E também é bem massa E se vocês gostaram desse vídeo Deixe vários Deixe like E se inscreve no canal Então Falou Vamos passar os vídeos E chegar lá